Hoje ele estava particularmente nervoso, mas não é nervoso, ele resolveu que tem que radicalizar o discurso, que é radicalizando o discurso que há a possibilidade dele virar o jogo, vai lá. É isso, o presidente voltou a atacar o ministro Alexandre, o ex-presidente Lula hoje em Brasília, Bolsonaro se exaltou a falar na capital federal, aos gritos ele afirmou o seguinte, aspas, para Jair Bolsonaro. É um crime o que esse cara fez, ele vê as contas particulares da primeira dama e fala, ó, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações, tenha caráter e mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste, isso é bem claro, você está ajudando a enterrar o Brasil, por questão pessoal, já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordens, que é um crime o que esse cara fez. Sobre o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro disse também aos gritos, abre aspas, para ele, se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche com a família brasileira, de ataques a padres e pastores, de ataques às forças armadas, de ataques aos policiais, vocês acham que vai dar certo? Indagou o presidente. Olha aqui, ele não gosta do processo do Alexandre de Moraes, ele tem as maneiras de recorrer, acusar o ministro de ter sido vazador, ele sabe que não foi, mas está fazendo política. Agora, tratar o adversário é um pinguço, é não sei o quê. Porque aí eu deixo para o limite ético de cada um. Agora, dizer que o Lula debocha da família brasileira, por quê? Qual o deboche que o Lula fez da família brasileira? Ataque a padres e pastores? Mentira. Nunca houve. Se está se referindo ao Kelman, ele não é padre. Ele é um impostor. Ele não é padre. Os ortodoxos dizem que ele não é padre. Então, atacar o Kelman, criticar o Kelman, não é criticar um padre. É criticar alguém fantasiado de padre. Isso é só um fato. Qual é o ataque do Lula às forças armadas? Quando? Qual? Quem foi que equipou o exército? Ah, vai, eu tenho que falar. Tenho que falar. Quem que equipou o exército? Quando foi que o exército se equipou para valer e com que presidente? Quem garantiu os recursos para o projeto nuclear da Marinha? E o acordo com a França? Eu conheço essa história. Quem iniciou o processo para a compra dos caças? Concluído no governo Dilma. Em cadeira a aeronáutica. O Lula foi o presidente que mais garantiu recursos às forças armadas. Não tem ataque às forças armadas. Não tem ataques a policiais. Ah, teve a frase de que falou Bolsonaro gosta mais de gente do que de polícia, não sei o quê. Evidentemente o contexto não era esse. Estava falando que ele gosta mais do confronto e da repressão. Ah, então policial, né, gente? Bom, foi a leitura que vocês fizeram. Agora, aos gritos, histericamente. Ah, mas está dando certo. Tem gente que diz, ah, está dando certo. Bom, esse tipo de coisa dando certo, a minha pergunta, isso dá certo? Agora eu que pergunto. Vocês acham que isso pode dar certo? Não?